O que é o Gustavo Villani? O mundo FIFA vai afunilando. Vamos às quartas de final. E que o jogo cumpra o que a gente espera, Caioba. Uma grande partida. São apenas oito times na Copa agora. Já afunilou bastante. O nível da concorrência está lá em cima. Eu estou esperando uma partida muito disputada, do início ao fim. O que é o Gustavo Villani? O Gustavo Villani! O Gustavo Villani! Aplausos Time que marca alto, que costuma pressionar a saída de bola, Caio. Esse tipo de organização tática exige demais da parte física da equipe, além de uma recomposição rápida para não tomar contra-ataque. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Opa, carrinho pesado é falta, que entrada foi essa? Os cartões são inaugurados, sai o primeiro amarelo, bem aplicado, Caio? Bem aplicado sim, Vilani, era para cartão, e cartão não tem hora. Pega com tranquilidade, sem surpresa. Pega o goleiro, sem dificuldade. O Ben Neves. Bola recuperada. Guerreiro. Otávio. Lies, o escapa da marcação, vai avançando. Direto para o gol. Faz a ponte, defende o goleiro. Escanteio curto. João Félix, manda na muvuca. De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola, defesaça. O cruzamento ainda não sai, o escanteio é curto. Otavinho. Bono, estava nela. Ziet. Dá para armar pela lateral. Intercepta e mata o ataque. Rubem Neves. João Félix é acionado. Apita o árbitro, o árbitro é falta. Exagerou, o árbitro vai na direção dele. Deu boa, bola, 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 boa. Chegada dura e é falta. Ele já tem cardão. No travessão. No travessão, está em jogo. Gol! Fácil, 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 livre para tocar para o fundo do gol. Acerta bem de cabeça, ela vai para o fundo do gol. A defesa deu muito espaço e ele não perdoou. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Chegou bem no desarme. É só lateral. Rafael Guerreiro. Esse é João Félix. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Defendeu. Estava esperto. Escanteio. Pressão para empatar. Em vez do cruzamento, escanteio curto. Chega bem para roubar. Ziyech. Oh, juizão. Ele deu a falta no carrinho pesado. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo para cartão. Para o goleiro. Ela vinha de longe. Esperto no lance. Otávio. João Félix. Arrisca o passe. Nas costas da marcação. Atenção. Olha o gol. Defesaça do Bono. Bateu. Escanteio curto. Bate para o gol. Espetacular na ponte. Ele defende. Bernardo Silva bate no meio. Está na área. Saiu decidido. No escanteio. Fica com a bola no chão. Arquibancada quer o chute. Defende. Não deixa passar. Escanteio. Está na área. Não. Cadê o pedal da bicicleta, Caioba? Tentou o golaço e passou vergonha. Mandou mal demais nessa bike. João Félix estava com a bola. Perdeu. Que bola enfiada. Finalização nas mãos do goleiro. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Bola de pé em pé. Qualidade. Precisão. Calma. Já avança para o campo inimigo. Bateu de goleio. Defendeu impedindo o gol. Bateu. Bola viaja para a área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Bem no lance. Pega o goleiro. Escanteio de novo. Para fora. Meu Deus. Que bicicleta foi essa, Caioba? É, foi feio. Podia muito bem ter tentado alguma jogada mais simples. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo. Aquilos aí o estéreo. Intervalo de jogo. Rola a bola. Segundo tempo. Portugal vai perdendo por um gol. Tem que correr atrás. Dá o bote. Limpo. Ele vai para o ataque. Tem opções. Rafael Guerreiro. Palmas para ele. Cortou bem o passe. Falta, falta clara. O árbitro chega. Administra no papo. Quero ver. Portugal vai mexer. Trava bem a jogada. João Félix. E o passe não chega. Por pouco. É só arremesso. Está de parabéns, garotão. Cortou o passe. Vem com a bola. Se quiser, passa. 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 Recupera o equilíbrio. Fortaleza. Está com a bola dominada. Foi nas mãos do goleiro. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Bernardo Silva. Pressão. Recupera a bola no ataque. Bruno Fernandes. Falta marcada. É para Portugal. Atenção. Vem alteração. Sobe a placa. Tem substituição. Bruno Fernandes. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Vem o escanteio curto. É novo escanteio para bater. Batida curtinha por ali. Vem mais um escanteio. Escanteio curto. Bernardo Silva recebe. Tentou para o gol. Pega firme o goleiro e não larga. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Bate para o gol. Tarnelo goleiro para defender. É escanteio. Chance para aumentar a diferença do placar. cobrou. Manda na área. Com ela, Hakimi. Cruzamento para a segunda trave. Cortou. Pressão no ataque. Vai descendo para o ataque. Perde a bola. E o ataque morreu. Vai tentar armar o contra-ataque. Perde a bola. Que chance no contra-ataque desperdiçado. Boa leitura de jogo. Levantou. Bruno Fernandes com ela. Bono. Tava nela. Tocou mal. Direto na marcação. Lá vem ele. Tem muito espaço pela ponta. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Pepe. João Félix. Reta. Final de jogo. Vem Portugal para tentar um empate no ataque. E aí o cancelo. Bruno Fernandes. Gol. Da raça. Lutaram até o fim. Até empatar o jogo no finalzinho, Caio. E acho difícil tirar o empate do placar agora. Restam poucos minutos. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Olha o jogador ainda caído. Atenção. Evita a saída. Está valendo o lance perigoso. Da vitória. No finalzinho. Falta pouco. Difícil esperar uma reação agora. Que lance infeliz. Desvia a bola. Manda contra o próprio gol, Caio Ribeiro. Ele estava no lugar errado na hora errada. E o goleiro ficou vendido. Não tinha o que fazer, Vila. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. Ele vai descendo com opção. Bruno Fernandes com ela. Impedido. Foi por pouco. Dá o bote para ficar com ela. Contra o relógio. Portugal não desiste. Tenta um empate nos últimos minutos. A arbitragem aponta o centro do campo. Fim de jogo. O momento é para comemorar a classificação. Placar apertado. Mas o importante é que eles souberam achar os espaços e avançar no mata-mata. Agora é recuperar o grupo e já se preparar para o próximo confronto. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu bem o papel dele, não? Um jogo para ele colocar no DVD da carreira dele. Vilani, principalmente pelo gol da vitória no final. teve uma participação super decisiva hoje.